Eeei, coisa boa, hein, gente? Coisa gostosa. Boa tarde, Débora. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lucas. Pessoal aí de casa. Boa tarde pra quem tá em casa. Que delícia. Ficar um pouquinho longe de você agora, né? Comecei juntinho dela. Mas que delícia poder dividir esse feriado com vocês. É um privilégio pra mim, pra Débora. A Sol tá descansando um pouquinho só, mas também ela tá de volta pra conversar com a gente. E como é bom a gente poder pensar um pouco sobre fé, né? Já que nossos corações estão voltados aí à fé nesse dia. Você sabe qual foi uma das últimas frases de Jesus na cruz? Foi a seguinte, uma delas, né? Pai, os perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Gente, Jesus tava sendo crucificado. E olhar pra multidão que humilhava, ele fez essa oração. Essa oração a Deus. Quantas vezes ao olhar pra quem faz o mal pra gente, a gente mostra indiferença. Tem gente até que chega a desejar o próprio mal pra essa pessoa. Mas Jesus nos ensina a orar. E orar com amor. Pedindo a Deus aquilo que somente Ele pode fazer nesse mundo, que é perdoar. Esse é o nosso toque, então, de segunda-feira, pra você ter paz na sua caminhada, no seu dia a dia. Ter essa atitude também. E agora a gente vai papear junto com os médicos aqui da Santa Casa de São José dos Campos, porque hoje é dia de dicas de saúde. Feriadão, semana curta e a semana aqui no Fernando Nunes começa a recheada de prêmios pro pessoal de casa. Não é isso, Dé? Isso mesmo, Lucas. Tem vários prêmios pro pessoal aí de casa. Mas antes de falar sobre esses prêmios, eu vou passar os contatos pra vocês aí de casa participar do nosso programa. Ao vivo é pelo telefone 3922-1387. Pra mandar as perguntas pelo WhatsApp é pelo celular 99716-7989 ou também pelo nosso Facebook. Acessa lá, facebook.com barra Falando Nisso Band e também vocês podem acompanhar todas as novidades do programa e concorrer a prêmios exclusivos. É só acessar o Instagram do Falando Nisso, instagram.com barra Falando Nisso Band ou procurar lá também no Instagram por arroba Falando Nisso Band. Já tem essa cesta, gente? Olha só. Cheinha de prêmios, de produtos da Polipet para o seu melhor amigo bicho. Corre lá no nosso perfil pra saber como concorrer e também pelo Facebook tem outro prêmio pra vocês. Olha só, gente. É um café colonial completo. Pois é, da padaria Pão Chique pra você e mais um acompanhante. É só curtir e compartilhar essa foto e pronto, vocês já vão estar concorrendo. E também tem cinco pares de ingressos do Melhor Cinema da nossa região que a gente sempre fala aqui que é o Kinoplex. É o mesmo processo. Gente, é só curtir e compartilhar essa foto e pronto, né, Luca? Já estão participando. Pois é, Débora. Você sabia que você tem bursa? Agora eu fiquei sabendo que eu tenho. Gente, todo mundo tem bursa. Eu não sabia que eu tinha bursa. Nome feio, né, gente? Mais feio ainda é sobre o assunto que a gente vai falar hoje o nome, viu? Tá sentindo aquela dor insuportável nas articulações? Tá com inchaço ou vermelhidão? Será que pode ser bursite tão falada e tão conhecida? Será que bem conhecida ou mal conhecida? Não sabe como tratar? Quem vai tirar as nossas dúvidas hoje é o nosso querido ortopedista Fabiano Chaga. Chega junto, doutor. Ele que é da Santa Casa aqui de São José dos Campos. Obrigado, viu, doutor Fabiano? Tudo bem? Muito bom ter você aí. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Fique à vontade, por favor. Doutor, vamos conversar. Doutor, a primeira pergunta eu acho que tem que ser essa, né? O que afinal é a bursite? Então, Lucas, a bursite é uma inflamação da bursa. O que é a bursa? É importante saber o que é a bursa. A bursa é uma membrana que recobre, que fica nas articulações e recobre as proeminências ósseas onde estão inseridos os tendões dos músculos. Então, a bursite é justamente a inflamação dessa bolsa protetora que serve como um amortecedor aí nas articulações. Ah, então, essa bolsa serve para amortecer caso tenha muito impacto. Isso, para diminuir o atrito do impacto entre as proeminências ósseas, geralmente onde tem inserção de tendões. Ela fica ali acima desses tendões e protege o impacto dessas proeminências ósseas nas estruturas ligamentares e outros ossos, enfim, nas articulações. Doutor, agora o que já tem pergunta que eu já vi muita gente confundindo, a bursite com tendinite. tem a ver ou não? É, ela tem a ver, porém, são coisas diferentes. A bursite, como nós falamos, é a inflamação da bursa. Já a tendinite é a inflamação do tendão. O que é o tendão? O tendão é a parte do músculo que insere no osso, né? E a bursa fica justamente acima desses tendões. Como elas são superficiais, elas são próximas umas das outras, elas estão sobrepostas, os sintomas são muito parecidos e aí confundem, né? Porque atendinite, bursite, né? Mas são coisas diferentes, porém, com os mesmos sintomas. Agora, será que a pessoa pode ter numa infelicidade a bursite e também atendinite juntos? Já já o doutor vai responder pra gente, Débora. E já já também, Lucas. A gente vai fazer a pergunta do Luiz Gustavo lá de Taubaté, que tem a ver com isso que você falou também. Mas agora a gente dá aquela pausa pra deixar vocês mais interessados e também mais informados com as notícias da redação. Nesse feriado prolongado em que os católicos celebram o Dia da Padroeira, a gente vai ao vivo à Basílica em Aparecida. As programações começaram hoje às 5 da manhã e parece que se estendem até às 7 da noite. E quem vai confirmar e trazer outras informações pra gente é o repórter Otávio Baldin, que deve estar passando calor porque ele tá chique de terno lá, mas a Aparecida tá quente, hein? Boa tarde, Otávio. Oi, Lucas. Boa tarde pra você, pessoal de casa, do Falando Nisso. Olha, Lucas, hoje cedo o tempo tava um pouquinho mais nublado, tava até agradável pra ficar aqui no santuário com essa roupa aqui, mas agora realmente esquentou bastante. Como você disse, a programação começou às 5 horas da manhã, mas muita gente veio antes. Passou a madrugada toda aqui no santuário em vigília, tá acontecendo agora a quarta celebração da santa missa aqui no santuário nacional. Às 3 horas tem a consagração à Nossa Senhora Aparecida e logo depois, às 4 horas da tarde, tem mais uma missa. Às 6 horas tem a procissão, a procissão solene saindo da matriz basílica em direção aqui ao santuário nacional. E às 7 horas da noite a última missa que encerra toda a programação da festa da Padroeira Santa Nossa Senhora Aparecida. Às 7 horas da noite essa celebração será presidida por Dom Darcy Nicioli, que é o bispo auxiliar aqui de Aparecida. E à noite, depois dessa missa, tem ainda um show, com uma queima de fogos aqui no santuário nacional, encerrando mais uma vez a festa da Santa Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida está caminhando para a grande festa dos 300 anos do encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba do Sul em 1717. Essa pequena imagem de um pouquinho mais de 30 centímetros que radia bênçãos para o Brasil inteiro. É isso, Lucas. Obrigado, Tom Varginho. Bom trabalho para você. Sei que tem uma longa jornada em Aparecida. Obrigado por dividir com a gente um pouco essas informações. E o trânsito deve estar bem puxado por lá, né, Débora? Com certeza, Lucas. Porque, sim, Aparecida tem vários romeiros chegando toda hora. Será que a rodovia Dutra também está cheia? Agora a gente conversa com o repórter Jefferson Santos para saber como que está a Dutra. Oi, Jefferson, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? Tudo bem também com todo mundo que assistiu o programa. Como que está? Tem lentidão na Dutra ou não? Está tranquilo? Então, Débora, na rodovia Presidente Dutra o trânsito já está intenso na saída de Aparecida no quilômetro 71 em direção a São Paulo. Em Pintamoyangaba o motorista também pisa no freio do quilômetro 85 a 86 um quilômetro de lentidão por excesso de veículos. Então, na rodovia Presidente Dutra o trânsito já começa a ficar carregado agora a partir das duas horas em direção à capital paulista. E a situação na Tamoios como que está? Está intenso por lá? É, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios está bem complicado. Isso vale também para Oswaldo Cruz, desculpa, essas duas rodovias que ligam o litoral norte ao Vale do Paraíba. O trânsito já está carregado então no trecho de serra dessas duas rodovias e o motorista precisa ter aí bastante paciência, viu, Débora? Está ótimo, Jefferson. Muito obrigada. Fica a dica aí se você vai pegar a Dutra ou a Tamoios. Atenção, né, Lucas? Muita paciência. Já descansou, aproveitou o feriado? Respira fundo e volta tranquilinho, com certeza, né? Eu adorei quando vi essa notícia. A gente tinha que compartilhar aqui no programa. Os gregos deram uma lição de economia nesse domingo ontem porque uma tonelada e meia de frutas e legumes que seriam jogados no lixo viraram comida para milhares de pessoas. Uma organização não governamental conseguiu que mercados e feiras livres doassem alimentos rejeitados pelos consumidores. São frutas e legumes frescos que não foram vendidos durante a semana apenas por serem feios. Voluntários, então, cozinharam os produtos em uma praça de Atenas. O resultado? Sopas, refogados e geleias foram distribuídos a quem quisesse experimentar. Parte da produção foi destinada à comunidade carente. O evento serviu para chamar a atenção ao desperdício dos consumidores acostumados a desprezar hortaliças só por causa da aparência. Sensacional, né? Um país aí que está passando por crise, uma crise forte que a gente sabe, mas de maneira inteligente essa ONG aí está fazendo uma atitude, está tendo uma atitude fazendo a diferença, né? Será que o Otávio Baldin também, todo mundo que está lá em Aparecida vai passar mais calor, hein, Débora? Será, Lucas? É hora então, né, gente? Da gente ver a previsão do tempo, saber se vai chover à tarde, se não. Olha, tem promessa de chuva sim. Então a gente começa subindo a serra. Olha só, em Campos do Jordão a máxima por lá é de 27 graus. Tem sol, 15 graus é a mínima na cidade. Em São José dos Campos a máxima é de 33. São Luís do Paraitinga 32 graus e lá em Lavrinhas 31 graus também na cidade. Descendo a serra Caraguatatuba, Ilha Bela, a máxima por lá é de 35 graus. Calor, hein? Aparecida, hoje é 33 graus na cidade. Deve chover à tarde também, então se você é romero, também está saindo da cidade, atenção, terça, quarta, quinta e sexta, também o tempo deve ser chuvoso. E olha só, a obesidade infantil ainda é um grande problema no Brasil. No próximo bloco você confere mais dessa notícia, não sai daí não. uma folha qualquer o desenho um sol amarelo Tchau, mmm, coldestidade. Tchau, Bill.